É hora do seu review semanal, da sua análise do anime de One Piece, dessa vez do episódio 948, que baita episódio galera! Em questão de animação foi um dos melhores de um ano, em questão de acontecimentos também, porque a gente tá aqui no grande clímax da prisão de Udon, onde Queen foi o maior vilão e aí teve toda aquela situação da Big Man também. Agora é hora da rebelião. Babanuki, Daifugo, Solitaire ficaram aí pra segurar a galera, mas caramba, né? O Urupe, Vovô Ryo, Chopper, três dos bainhas vermelhas, Kawamatsu tá livre e temos a revelação que Kiko Nojo é uma mulher trans. Vamos comentar sobre isso tudo e vamos agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Até queria agradecer porque lá no Twitter fizemos 26 mil seguidores. Eu acredito que foi bem rápido, dos 25k até os 26k. Queria dar boas-vindas a todo mundo que tá chegando lá no Twitter e que tá vindo ver esse vídeo também. Sejam bem-vindos e também dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece que aqui tem muito conteúdo dessa obra. É o nosso foco, é o nosso carro-chefe que eu faço há oito anos com tanto amor. Não esquece de ir aí na descrição, conferir o nosso link da Amazon que tá sempre se renovando e sempre traz muitos descontos pra vocês. Comprando pelo nosso link, o All Blue ganha uma comissão. Então vê que massa, véi! Porque sem nenhum custo adicional pra tu, tu vai colecionando teus mangás a um preço de banana com os descontos da Amazon e ainda vai ajudando o canal a evoluir. Então compra pelo nosso link da Amazon pra fortalecer o All Blue. Aí na descrição também tem um link de cadastro pra uma nova temporada do Nihon Go, que é o curso de japonês do Ricardo Cruz. Obviamente quando o curso começar eu também vou estar avisando a vocês, mas já vai se cadastrando pra garantir aí as notícias quando chegar o evento, quando as vagas do curso abrirem de fato. Bom galera, o episódio começa com Raizo encontrando a espada de Kawamatsu chamada Satomusou. Será que é uma Meitou? Aposto muito, porque o Kawamatsu faz parte do grupo 9 bainhas vermelhas e esses 9 samurais são os maiores samurais de um ano. Então com certeza eles devem portar uma Meitou. Agora, se a Satomusou é uma das 50 Ryo Wazamonô, ou uma das 21 Wazamonô, ou ainda uma das 12 Saijô Wazamonô, não sabemos como a Satomusou pertence a um dos maiores samurais de um ano, eu acredito que ela deve pertencer ao grupo das 21 Wazamonô. Mas não é nada confirmado, é apenas uma aposta minha. Vocês acham que a Satomusou é uma Meitou? Se sim, em que grupo ela está? Eu já não acho que ela esteja no grupo das 12, né? Nesse grupo das 12 estão lâminas como a Kokutou Yoru, do Mihawk, e a Murakumogiri, que é aquela lança, a alabarda, né? Do Barba Branca. Eis que chega a Solitaire com um monte de Minion pra tentar frear os avanços do Raizo. E aí rola a oficial, pelo menos no anime, Raizo vs Solitaire. O Raizo vai lutando com os Kagebushin, e a Solitaire só falta virar o demônio da Tasmânia, né? Ela vira aquele furacãozinho... Mas o Raizo consegue se livrar da Solitaire e escapa daquele lugar fechado onde ele se encontrava. E quando ele está no plano aberto da prisão, quando ele está naquele pátio, ele já visualiza aí, né? A sela destruída do Kawamatsu e joga tanto a chave da algema do Kawamatsu quanto a Satomusou, que é a espada do Kawamatsu. E aí, galera, tinha os Minions lá meio que se engrandecendo pro Kawamatsu e eles já estavam levando umas espinhas de peixe no pescoço. Não estavam conseguindo avançar. Ainda mais agora, né, que o Kawamatsu consegue se libertar e diz que estava com saudade do grip, da pegada na Satomusou. É impressionante que antes de pegar a Satomusou, ele já vai mandando uns golpes de sumô usando Ryuou. E aí ele dá um golpe chamado Yagura Ryuou. Ele já manda voando um monte de Minion do Queen, um monte de Minion do Kaido, pra aí depois ele pegar a Satomusou e dar um golpe absurdo. E aí, logo em seguida, a gente tem aquele painel apresentando o Kawamatsu, um dos nove bainhas vermelhas, um dos seguidores de Odin. É bem bonitinho a gente ver aqui conosco correndo pra abraçar o Kawamatsu. Nesse momento, eu vi muito do Totoro nele. O Totoro do filme, meu vizinho Totoro do Estúdio Ghibli. Muito bonitinho. Raizou também chega ali, né, os três entoragindo. Então, caramba, três dos bainhas vermelhas aí reunidos. E aí, nesse momento, vem uma onda de Minions do... Agora, do Babanuki, né, mas são Minions do Queen que, consequentemente, são Minions do Kaido. A galera vai pra cima deles e aí rola o Shonen da dor de barriga. Porque o Kawamatsu tava preso há 13 anos, ele tava aguentando esses peixes envenenados. Era a pena que o Orochi impôs ao Kawamatsu. Não mata ele não, mas só dá comida envenenada pra ele. E aí o Kawamatsu tava lá, né, se virando como podia. Agora que ele tá numa situação de alívio, ele quer colocar pra fora. E aí, galera, ele não aguenta mais e vomita em cima dos Minions que voltam pra pedir arrego, lá o Dai Fugou, que fica pistola com aquela situação toda. É engraçado demais que ele tem aqueles momentos de censura no vômito, né? Tem uns brilhos, uns arco-lheiros, tipo, a galera querendo minimizar um momento tão escatológico. É bem legal que os Minions de Babanuki vão observando as poses de batalha da Kiko Nojo e depois do Raizou. Quando chega no Raizou, eles, caramba, é o ninja rival de Fukuro Kujo. Bem legal isso, né, galera? Porque a gente já começa a visualizar. Será que poderemos ter um Raizou versus Fukuro Kujo como uma batalha menor na Grande Guerra de Wano? Já que o Raizou tem esse título, né, aí ele é visto como o grande rival do Fukuro Kujo. E quando foca no Kawamatos, a gente descobre que ele é o maior lutador de sumô de Wano. Ele é o Yokozuna. Então, quem é aquele... Como é o nome daquele cara o gordão de cabelo rosa do começo de Wano? Já esqueci, velho. Eu sou que nem Rufi nesse aspecto, né? Quando o Rufi encontra o Kobi e o Hellmap, ele lembra do Kobi perfeitamente, mas... quem é esse aí, tá ligado? Não lembra. É irrelevante essa pessoa na minha vida. O Rufi ainda tá passando por perrengue porque os samurais prisioneiros tão segurando ele com medo, né? O espírito deles foram totalmente quebrados e eles tão imobilizando o Rufi. O Rufi vai querendo jogar uma mensagem de consciência pra eles. Galera, lutem. Tá errado isso aqui. O que é que tá acontecendo com vocês? Então, já é um começo de indignação por parte do Rufi com essa situação toda. A gente vê que os bainhas vermelhas estão querendo ajudar também. E aí o vovô Ryo, ele pensa, parem de se esconder. Sim, vocês, Kiko Nojo e Raizou, tirem esse pano aí da cara e revelem quem vocês são realmente pra esses samurais que estão com os espíritos quebrados terem esperança e passarem a lutar do nosso lado e não contra a gente. E aí eu adorei porque é só tirar o lencinho que a identidade é revelada. Raizou tem um design pitoresco do caramba, cabeção, aquela roupa chamativa. Não, mas o lencinho não fazia os samurais perceberem que ali era o Raizou. E aí ele tira o lencinho, Kiko Nojo também. Kiko Nojo até coloca uma máscara e a galera reconhece. Meu Deus, Kiko Nojo, o samurai mais lindo de um ano. E aí o Chopper fica naquela, né? Como assim? Tu é homem? E Kiko Nojo diz no coração eu sou uma mulher. E galera, é uma mensagem muito poderosa, sutil, mas ainda assim poderosa, do Oda em defesa das pessoas trans representadas aqui em One Piece. Então, Kiko Nojo pode ter biologicamente nascido homem, mas ela se vê como mulher. Então não parar dessas coisas, desses termos de trap, etc. A gente tem que respeitar muito a era em que a gente vive e as pessoas que vivem nessa era e como essas pessoas se identificam. Todos são pessoas, cada um tem sua forma de amar, desde que seja amor, sem prejudicar ninguém. Tá todo mundo livre pra fazer suas escolhas e Kiko Nojo fez a escolha dela. É uma mulher de um ano e uma mulher fortíssima. É muito imponente quando a gente vê esse grupo todo junto. É uma das cenas mais icônicas desse arco de O Don, no caso, do segundo ato de Uano, mas eu também diria de toda a saga de Uano. E esteticamente o anime acerta muito quando atribui uma tonalidade, uma certa tonalidade aos personagens. A gente vai vendo o Raizou com a tonalidade azul, o Kawamatsu com a tonalidade verde, o Roryou com a tonalidade amarela e o Rufi com a tonalidade vermelha. É engraçado que nesse momento os samurais que estão... Essas imagens com tonalidades diferenciadas pra cada personagem vão passando porque os samurais estão reconhecendo o Caramba, o Raizou, o Kawamatsu e tal. E aquele ali é o Urufitaru, mas quem é ele mesmo? Eis que mudamos de núcleo e vamos parar em Hakumai, seguindo aí os passos de Zoro e Ryori. Hakumai, como vocês percebem, é uma parte da ilha de Uano, é uma região onde é sempre outono. É muito louco, né? Em Rungo, ao norte de Hakumai, onde o Zoro lutou contra o Kamazou, contra o Kila, pra proteger a Ryori, etc. É sempre inverno. Como é que pode? As ilhas de One Piece têm características geográficas bastante distintas e loucas, mas existe aí a ilha Verão, certo? Existe uma estação fixa pra cada ilha. Então temos ilhas Verão, ilhas Primavera, Outono, Inverno. E temos as quatro estações dentro de cada ilha dessa. Temos o inverno dentro de uma ilha Verão. Então imaginem como é o verão numa ilha Verão. É o Nordeste. É minha amada Recife. É calor o tempo todo. Imagine inverno numa ilha Inverno. É muito doido, né? Esse conceito. Só que tem uma separação. E aqui em Uano temos umas regiões com as estações muito distintas, é por isso que eu volto com aquela teoria de que uma rasta países há muito tempo montou a ilha de Uano. Foi arrastando uma ilha, encaixou na outra e as rochas se sedimentaram com o passar do tempo. Por isso que o Uano hoje é uma coisa só até se a gente vê por uma vista lateral. Posteriormente vai aparecer essa vista lateral, então é tudo bem juntinho, mas pode ter ocorrido a sedimentação das rochas. Será que foi o WARS há muito tempo que juntou o país de Uano? ou um outro gigante ancestral da raça do WARS? Tipo, mais pra frente vocês vão observar que em Onigashima, aquela ilha da caveira onde está a base principal do Kaido, é uma ilha em que uma de suas partes neva. O que eu estou achando que aconteceu? Vocês lembram que o WARS morreu de hipotermia, morreu de frio. Ele arrastou umas ilhas lá e morreu numa ilha que nevava muito. Eu acho que o WARS montou o ano e morreu na região de Ringo. E, de repente, o Kaido tirou a parte da região de Ringo para ser Onigashima. Onigashima e Ringo formavam uma região só. E aí, por que o WARS estava montando as ilhas? Por que ele pegou aquela região de Ringo? Aquela região de Ringo, talvez, antigamente tenha sido o território primordial dos gigantes ancestrais. Por isso que tem aquele grande crânio que deve ser aí o grande rei da raça do WARS, de repente. São ideias que eu estou jogando. Vamos trabalhar aí nos comentários em cima desses raciocínios, hein? Mas, bom, é que toda vez que eu vejo uma estação bem definida nas regiões de Wano, eu fico com vontade de reiterar esse pensamento meu sobre o Arrasta Países. Mas, vamos lá para Osoro e a Ryori. Galera, primeiro que essa cena foi lindamente desenhada, tem um background muito bonito, muito lindo, e a gente vê toda uma sacada samurai, véi. E como o anime usou a lentidão no ritmo de uma maneira muito positiva, muito inteligente, porque todo esse ritmo lento é para criar um suspense do movimento samurai. Quando esse... quando essa pessoa que está cruzando o caminho do Zoro e da Ryori vai se aproximando, o Zoro vai pegando na espada, porque pode ser o inimigo que pode se virar quando o Zoro estiver de costas, e aí, pô, esse inimigo pode sacar uma espada de dentro do kimono, uma espada que não está aparecendo, e aí eu fui bastante surpreendido, porque eu achei que realmente o inimigo ia sacar uma espada. Primeiro eu estava achando, será que é o LOL? Mas não. E aí eu fiquei pensando, é o inimigo que vai sacar a espada. está tocando uma flauta, só que galera, essa flauta era uma zarabatana. Eu achei incrível toda essa cena, o Zoro consegue defletir o projétil da zarabatana e derrotar o inimigo que era um dos capangas de Orochi. Queria muito que fosse um dos membros da Oniwabanshu e que já se estabelecesse que um dos membros da Oniwabanshu foi derrotado nesse momento pelo Zoro em Hakumai, porque o grupo da Oniwabanshu está meio que correndo pela beirada. Eu queria que pontualmente cada membro fosse desenvolvido pelo menos num momento exclusivo como esse aí. Não precisa estar o grupo junto, mas tipo, se eles se separassem e provocassem desafios para os Mugiwaras, desafios de momento mesmo, eles poderiam ser facilmente derrotados, mas eu acredito que seria um desenvolvimento interessante para os membros dessa facção ninja do Orochi. Tem um momento muito engraçado, a gente sabe que o Queen está se dirigindo a Onigashima levando a Big Man que levou 100 tranquilizantes de cavalo, velho. Está com a algema de Kairosek, 100% Kairosek. E aí ela acorda, a galera fica e o que? Os Minions lá a gente injetou 100 tranquilizantes e o Queen fica em pânico, né? E ela já pergunta eu quero o Shiroku e aí o Queen tem nome, o Shiroku é meu, ela fica pistola e dorme. Muito bom! Ou seja, o tranquilizante está fazendo efeito, mas ainda assim ela dá uma acordadinha, velho. A mulher é monstruosa demais. E aí o Queen fica pistola, né? E aí, voltou a dormir de novo? E continua a viagem dele. Big Man está prestes a se encontrar com o Kaido, galera. Voltando à prisão de Udon, o Daifugou fica pistola, ele distribui armas que contêm aquelas balas de praga e aí começa o pandemônio, né? Porque o Daifugou vai atirando nos prisioneiros que vão sendo infectados por essa bala de praga. A gente vai vendo uns takes muito bonitos, né? Mais uma vez, a animação transformando certas sequências em quadros. Quadros focados no Bobô Ryo, na Kikunojo, no Kawamatsu, no Raizou. E aí a gente vê um momento em que o Raizou dá a chave para as algemas do Kid, que já estava ali, né? Observando tudo, observando o Killer atrás dele que ainda está dando umas risadas, é muito, é muito aterrorizante, né? O efeito da Smile defeituosa, né? Foi uma das revelações mais chocantes de um ano até o momento, prepara que teremos mais revelações. E aí o Kid, ele só está com um braço, ele não vai conseguir se soltar, ele vai precisar da ajuda do Killer. E aí o episódio termina com ele perguntando, você vai me ajudar? Porque eu sei que você já me reconheceu. Então está uma situação meio constrangedora ali entre o Kid e o Killer, mas está essa promessa de que o Kid também vai se juntar à galera no próximo episódio. Confere o Apoia-se do Oblu aí na descrição e também confere as recompensas e considera me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. Ou se você quiser, aqui dentro do YouTube mesmo, tem a opção do Seja Membro. Você pode virar um membro, olha só galera, o Castanhari criou o Seja Membro dele e em 24 horas ganhou 6 mil membros. Olha só, hein? Se eu estou fazendo por vocês o que eu estou fazendo em homenagem aos mil capítulos de um One Piece com o pouquinho de influência que eu tenho, com o pouquinho de grana que eu tenho, imagina se eu tivesse o dinheiro e a influência de um Castanhari, de um Selvitz. Então, considera ir para o Apoia-se ou virar membro, todo o dinheiro ajuda muito a iniciativa ao Blue e a gente vai evoluindo cada vez mais para vocês. Bom, próximo episódio, o Rufy vai ser atingido por uma das balas de praga, tipo, o Rufy, ele quer se colocar em uma posição igual ao dos samurais para mostrar para eles que eles podem e devem lutar contra aquele sistema opressor. O sistema opressor, especificamente falando da prisão de Udon e, claro, o sistema opressor de Uano como um todo que já está aí vigente há 20 anos por esse domínio dessa parceria diabólica entre o Orochi e o Kaido. Quero muito saber o que vocês pensam sobre esse episódio, a galera, principalmente a galera que só vê o anime e a galera que só vê o mangá, que novas ideias vocês podem ter para o futuro de One Piece a partir desse episódio? Porque revisitar os episódios nos traz grandes novas ideias. Eu acho isso muito massa. Tipo, a gente vê o nome da espada do Kawamatsu, então é um complemento até para a análise do capítulo do mangá que sai na época, tipo no passado. Então comentem e hoje ainda tem a análise do capítulo do mangá mais atual, hein? Até lá!